Fala galera do canal Futebol Paraense TV, beleza? Estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal e dessa vez vamos falar do Campeonato Paraense da Série C, é isso mesmo, foi um vídeo bastante pedido aqui pelos nossos inscritos do canal, como a gente já tinha bastante demanda, então você pediu, a gente está atendendo o vídeo aqui para você, beleza? Não se esqueça, fique até o final desse vídeo até para você entender como que vai acontecer essa Série C, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e deixe aquele like que é muito importante para a gente continuar fazendo os nossos vídeos aqui no nosso canal, beleza? Então, primeiramente, vamos lá começar com este vídeo. Bom, hoje iremos falar rapidamente do Campeonato Paraense Série C, no começo desse ano a Federação Paraense de Futebol anunciou o calendário anual de competições no ano de 2022, dentre eles a Série C do Campeonato Paraense e isso pegou muitos torcedores do futebol paraense de surpresa, porque seria uma nova criação de uma nova competição este ano aqui, uma nova divisão no futebol do Pará. A competição que, segundo o Departamento de Competições da Federação, seria uma forma de enxugar a segunda divisão, que é a Série B. E melhor ainda, mais a competição, porque, além disso, a competição ainda não tem os clubes participantes confirmados, né? Ia melhorar a terceira divisão para desafogar um pouco o calendário da segunda divisão. E as inscrições começaram neste dia 31 de maio, beleza? E a segunda divisão desse ano já vai ter um rebaixamento para a terceira divisão. Só não lembro quantos, tá? Só não sei se eram os quatro piores, se eram os dois piores equipes, mas ainda estava sendo revisto, porque o Campeonato Brasileiro, aliás, o Campeonato Paraense da Série B ainda não foi informado de forma oficial dos seus participantes. Dependendo de como vai ser a competição, a tabela divulgada, aí sim, em breve pode ser divulgado quantas equipes vão ser rebaixadas da mesma divisão. Porque não sei se vai ser fase de grupos, não sabemos ainda, porque de forma oficial a competição ainda não foi divulgada. Então, lembrando que a gente ainda não tem, né, também as equipes da terceira divisão. As equipes que podem participar da competição são aquelas equipes que têm que estar associadas à Federação Paraense de Futebol e na CBF, e ter cumprido no mínimo três anos ou dois anos de categorias de base ativas na Federação Paraense de Futebol. Lembrando, vamos supor, se você tem um clube de futebol que está afiliado à Federação no mínimo, ele deve ter participado de competições como categoria de bases, como sub-20, sub-17, uns dois anos ou três anos, tá? Para poder ir para a categoria profissional, ok? Então, se a gente fosse ver algumas equipes que pudesse participar, né, a gente sabe que já tem algumas equipes que estão inativas no futebol do Pará, mas a gente pode ter uma ideia, se tivesse uma equipe com poder financeiro, daquelas equipes que já fizeram sucesso no futebol paraense, a gente poderia citar aqui algum deles, né, como o Ananindeua, o Abaité, Júlio César, Liberato de Castro, Nacional, Santa Cruz de Cuiarana, União Esportiva e a Desportiva do Pará. A gente citou alguns clubes que nem existem mais, né, só que em outros que já até faliram, mas foi só para brincar com vocês e para lembrar um pouco da memória dos torcedores. Mas provavelmente só os clubes que se afiliaram recente à Federação Paraense de Futebol vão poder disputar a terceira divisão, como o Cruz Azul, que já vem disputando a categoria de base, Craques do Futuro, Meninos de Ouro, Castelo dos Sonhos, Capanema, Ponte Nova, Esporte Brasil e outros times que estão apenas nas categorias de base do Sub-20 e Sub-17 do Paraense, beleza? Em breve a gente vai trazer uns vídeos novos sobre alguns clubes que estão disputando as categorias de base e podem vir numa, eventualmente, disputa a Série C ou então a Série B. A gente tem alguns clubes como o Cruz Azul, na verdade não é o Cruz Azul, mas o Amazônia que foi fundado no ano passado já foi uma equipe que já ascendeu para estar disputando as categorias de base e agora está no profissional e até conseguiu acesso à primeira divisão. Beleza? Então não se esqueça aqui em nosso canal de deixar o seu like, se inscrever, este foi o vídeo de hoje, a gente vai trazer muitos vídeos e muitas novidades nos próximos vídeos, beleza? Tamo junto, não se esqueça, se você gostou desse vídeo sobre a Série C que ainda não foi definida, não foi divulgada de forma oficial, quais são as equipes que vão participar ou se vai ter, se não vai ter, a gente vai trazer aqui para você no nosso canal, beleza? Se inscreva-se, deixa o seu like e tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!